Mestre, quero ser um discípulo teu Poder seguir pra onde me enviares Fazes de mim aquilo que queres Falar teu nome, cantar por ti Me agradecer pelos dons que me destes E pela vida que recebi O mal jamais me surpreenderá Se ao falar de ti me perseguirei Sei que terei tuas mãos a me guiar Quando na dor, na tentação Quero agarrar-me em tuas mãos Em qualquer decisão Tua vontade irá me guiar Quando na dor, na tentação Quero agarrar-me em tuas mãos Em qualquer decisão Tua vontade irá me guiar Se por vezes o poder me dominar Fazendo-me sentir grande um só momento Que eu tente parar o vento Pra reconhecer Que maior é o Senhor E volte humilde pra recomeçar A ser discípulo De meu Deus Quando na dor, na tentação Quero agarrar-me em tuas mãos Em qualquer decisão Tua vontade irá me guiar 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 Tua vontade irá me guiar